Fala galera, o professor Ricardo Barros aqui, começando uma aula da lei 9784 de 99, a lei do processo administrativo. Então, colocar aqui, processo administrativo, lei 9784 de 99. Meu aluno e minha aluna, antes de começarmos, é bom você lembrar de um grande conceito. O Brasil utiliza o sistema inglês de jurisdição, ou seja, o sistema do não contencioso administrativo. O que quer dizer esse sistema do não contencioso? Basicamente que não vai haver um tribunal específico para litígios administrativos, ou seja, a administração pública por si só, ela não tem o poder de criar coisa julgada. Então, todos os atos que passarem pela via administrativa, eles podem ser apreciados pelo poder judiciário, desde que o interessado provoque o poder judiciário, lembrando que o poder judiciário ele é inerte, ele só pode agir por provocação. Ok? Tranquilo? Show de bola. Então, meu aluno, tudo que a gente for ver aqui na lei do processo administrativo, é aquela coisa que você ouve falar de tentar resolver na via administrativa. E, meu aluno, é muito mais vantajoso, tanto para o particular como para a administração pública, que seja resolvido na via administrativa. Por quê? Para dar mais celeridade ao processo. Todos sabemos que, no Brasil, a via judicial está abarrotada de processos que não tem mão de obra o suficiente e tem bastante problema aí. Então, resolver na via administrativa, administrativa, é muito interessante aí para a administração pública e a sociedade como um todo. Ok? Tranquilo? Show de bola. Sem mais delongas, lembrando que não tem por que fazer firula ou enfeitar esse assunto. É cara crachá. Vem comigo. Vamos embora. Vem pra tela. Vamos lá. Conceito de processo administrativo. O processo administrativo é uma série de atos seguindo uma ordem definida por lei e com uma finalidade específica. Vem pra cá. Meu aluno, mais importante aqui de você saber sobre essa frase é que o processo administrativo ele vai seguir uma ordem específica. E é lógico, meu aluno, que como ele é um processo administrativo, ele será uma sucessão concatenada de atos administrativos. Ok? E essa ordem específica, essa sequência de atos, ela busca conferir maior segurança jurídica para o processo. Uma vez que o interessado, ele pode consultar qualquer momento desse ato. Ok? Então, meu aluno, eu mesmo já tive o desprazer de passar por um processo administrativo disciplinar que, apesar de ter sido municipal, ele usa subsidiariamente ou supletivamente as leis do processo administrativo. Como eu era totalmente inocente, eu fui inocentado. Ok? Então, deu tudo certo. Não teve problema nenhum. Mas eu vi na pele como o processo administrativo, ele segue essa série concatenada e ele dá uma lisura para o processo. Você consegue verificar cada etapa pela tramitação, né? Seja ela uma tramitação física, que tem que ser aquelas páginas todas carimbadas, bonitinho, ou uma tramitação virtual, né? Que normalmente é no próprio sistema do órgão ou entidade. Ok? Vem pra cá. A necessidade do processo administrativo busca garantir a segurança jurídica e donidade de todo o processo, o que eu já falei aqui. E o processo administrativo pode ser iniciado por provocação ou de ofício. Isso aqui é bem importante, meu aluno. Diferentemente do poder judiciário, que vai agir apenas por provocação, Então, o processo administrativo, ele pode ser tanto provocado como de ofício. Como assim? O interessado, né? Alguém pode provocar a administração pública, seja por meio de uma denúncia ou de uma representação, para iniciar o processo, como a própria administração pública, usando de seu controle interno, pode iniciar de ofício um processo administrativo para sanar alguma irregularidade, sanar não, né? Averiguar alguma irregularidade, alguma ilegitimidade, coisa do tipo. Então, é muito importante que você lembre dessa situação, que existe essa impulsão de ofício, ok? Existe essa possibilidade de um processo administrativo se iniciar de ofício, diferentemente de um processo judiciário. Ok? Tranquilo? Show de bola e vamos pra frente. Está aqui, processo administrativo, primeiro artigo da lei 9784 de 99, vamos dar aquela debulhada. Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal, direta e indireta, visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e o melhor cumprimento dos fins da administração. Os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos do poder legislativo e judiciário quando no desempenho de função administrativa vem pra cá. Meu aluno, olha que coisa importante que você tem que levar pra sua prova. Primeiro de tudo, a abrangência da lei de processo administrativo, 9784 de 99, ela é federal. Ou seja, estados e municípios não se submetem de maneira direta à lei 9784 de 99. Estados e municípios vão utilizar essa lei de maneira subsidiária ou supletiva. Lembrando, subsidiária como uma consulta no que faltar e supletiva como uma soma, algo a mais quando a lei existe um vácuo legislativo, coisa do tipo. Não se esqueça que nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil e cada um deles deveria ter, pelo menos, a sua própria lei de processo. Ok? Então nós temos que essa abrangência é federal. Ou seja, para administração pública direta ou indireta. Mas também, meu aluno, esse artigo nos traz um importante conceito que é na função administrativa. Você já é macaco velho? Você sabe o seguinte, que o poder executivo tem como função típica a função administrativa, enquanto o poder legislativo judiciário a tem como função atípica. Perceba então, meu aluno, nas funções legislativas e jurisdicionais, sejam elas típicas ou atípicas, né? Não vai acontecer, perdão, no poder executivo vai acontecer, porque segue-se esse processo administrativo. Mas na função típica legislativa do poder legislativo e na função típica jurisdicional do poder judiciário, irá acontecer outras formas de processo. Ok? Lembrando que o processo legislativo está disciplinado na Constituição Federal, se eu não me engano, lá no artigo 66, e o processo judicial está disciplinado no próprio processo civil, no Código Civil, e por um processo penal, e por aí vai. Ok? Então é muito importante lembrar da abrangência federal e que vai alcançar as funções administrativas. Ok? Tranquilo? Show de bola? Vem pra cá. Então está aqui, a abrangência, a administração pública federal, a lei 9784 não obriga os estados, municípios ou distrito federal. Por quê, meu aluno? Porque é uma lei com abrangência da união. Lembrando que a administração direta, ela vai ser formada por união, estados, distrito federal e municípios. E a lei 9784, ela alcança a união especificamente. Os estados, os municípios e o distrito federal vão utilizar a lei 9784 de maneira subsidiária ou supletiva. Ok? Vem pra cá. Então está aqui, processos administrativos que já sejam regulados por leis específicas se submetem subsidiariamente ou supletivamente à lei 9784. Existem também alguns processos administrativos, mesmo que na união, que vão ter leis específicas. Então vai funcionar essa mesma regra geral. Ok? Tranquilo? Beleza de Creuza? Então, maravilhoso. Meu aluno, e qual é a finalidade dessa jossa? E é isso que a gente vai ver agora. Dividir aqui em quatro finalidades, ok? Que são as mais aceitas pela doutrina. E vamos explicar cada uma delas aí. Vamos lá. Primeira finalidade, controle da atuação estatal. Meu aluno, se toda atuação estatal pode passar por um processo administrativo, Então concorda comigo que o processo administrativo é uma poderosa ferramenta de controle? Claro. Então aqui não tem nem muito o que explicar. Outra, realização da democracia. Vou chutar alto aqui, não sei se vou acertar, mas se eu não me engano, lá no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 34, a linha A ou B, não lembro, mas sei que é inciso 34, coisa do tipo, é onde vai estar constitucionalmente disposto o direito de petição. Falando que todo mundo, todo cidadão é parte legítima para impetrar direito de petição, para ter direito de petição, frente aos órgãos públicos para defender seus próprios direitos. Esse direito de petição, ou seja, de iniciar um processo administrativo, ele garante, ou pelo menos ajuda a garantir, a realização da democracia. Ou seja, que os cidadãos possam exercer de maneira condizente a sua própria cidadania. Outra, que talvez seja uma das mais cobradas, redução dos encargos do poder judiciário. Ou seja, tornar o poder judiciário mais barato. Por que, meu aluno? Imagine o seguinte, se a grande maioria dos processos administrativos fossem resolvidos na via administrativa, não haveria necessidade de se provocar o poder judiciário. Lembrando que o poder judiciário brasileiro é caro. Nós temos os magistrados que ganham grandes salários, toda a estrutura do poder judiciário, ela é muito custosa. Então, quanto menos processos acabarem escorrendo, digamos assim, para o poder judiciário, melhor para a economicidade da administração pública. Ela concorda? Beleza. E uma garantia de maior eficiência. Meu aluno, se o processo administrativo é uma série concatenada de atos administrativos que levam a finalidade específica, Então, por ser essa série concatenada, irá haver um maior controle dessa situação e, consequentemente, uma maior eficiência do processo. No sentido de, aquele processo, o tempo que irá se gastar, será para realmente funcionar em alguma coisa. Ok? Então, de maneira geral, são essas as finalidades do processo administrativo, conceituadas pela doutrina. Vamos que vamos. Princípios expressos. Meu aluno e minha aluna, não vou colocar isso aqui no quadro, porque são bastantes princípios, eu vou dar uma explicada para vocês. Antes de tudo, pelo amor de Deus, fica tranquilo. Por que isso? Se você estuda direito administrativo, você sabe que é foda. Porque você tem lá o limpe na administração pública, artigo 37 da Constituição, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, mas toda lei parece que tem seus próprios princípios. Você tem os princípios da lei 8666, que é vinculação, instrumento convocatório, julgamento objetivo, adjucação compulsória e por aí vai. Você tem os princípios da lei de improbidade, você tem os princípios de tudo que é lei, e aqui não vai ser diferente, você vai ter princípios próprios da lei 9784 de 99. Então, meu aluno, o que são os princípios expressos? São os princípios que vêm no próprio texto legal e vêm para a tela. Estes princípios aqui são legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Calma, no seu material vai estar tudo bonitinho aí para você consultar de uma maneira um pouco mais organizada e que pareça mais lógica, mas fique tranquilo, as bancas elas não costumam cobrar tal princípio faz parte? Tal princípio faz parte? Não. Normalmente as bancas falam de um princípio e perguntam na mesma proposição o que aquele princípio significa para perceber se o aluno, ele consegue, o candidato no caso, ele consegue desenvolver o raciocínio e entende o conceito por trás daquele princípio. Porque simplesmente falar o princípio do interesse público é da lei 9784 de 99 é coisa de examinador preguiçoso, ok? E todas as bancas hoje buscam um maior raciocínio e não a mera memorização do conteúdo. Beleza? Mas vamos aqui explicar rapidamente cada um desses princípios. Vem comigo. Legalidade, princípio expresso da administração pública, né? Tudo tem que seguir ali uma ordem legal, não tem muito o que falar. Finalidade. Um dos requisitos do ato administrativo pode ser visto como um princípio também. O processo administrativo, ele se dedica a uma finalidade específica, digamos assim. Motivação. Ou seja, o processo administrativo, ele será feito pelos pressupostos de fato e de direito que acabam tornando aquela decisão, aquele ato ali, condizente com o processo. Razoabilidade e proporcionalidade. São dois princípios implícitos da administração pública como um todo que falam que, apesar da discricionalidade do administrador público em situações específicas, toda essa discricionalidade tem que considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ou seja, a atuação do administrador público tem que ser proporcional, buscando um fim proporcional ao meio, ou então tem que ser o quê? Razoável. Ok? Tranquilo? Show de bola. Moralidade. Tem que seguir donidade, tudo direitinho, lembrando que a moralidade também é um princípio expresso da Constituição Federal. Ampla defesa e contraditório. É um processo, meu aluno. Como que um processo não vai seguir os princípios da ampla defesa e do contraditório? Não tem pra onde correr. Segurança jurídica. Meio que um reflexo desses princípios aqui, podemos dizer assim, em uma vez que todos os atos são concatenados e bonitinho, existe uma segurança jurídica para o administrado de que aquela decisão seguiu preceitos definidos em lei. Interesse público é a finalidade final, desculpa aí o pleonasmo, de todo o ato administrativo. E o processo administrativo, sendo uma série de atos administrativos, terá essa mesma finalidade genérica. E eficiência, padrão, sendo até uma das finalidades aqui, do processo administrativo, preceituadas pela doutrina. Não tenho que errar. Agora, meu aluno, que vem uma parte um pouquinhozinho mais complexa, que são os princípios implícitos, ok? E aqui tá no seu material bonitinho, mas vamos explicar alguns deles. Lembrando que princípios implícitos dependem muito do doutrinador que se debruça sobre determinada lei. Então, se você pegar livros de vários doutrinadores diferentes, muito provavelmente você vai achar uma cacetalhada de princípio. Não se preocupe. Eu separei os princípios que têm mais frequência, validade, custo-benefício para a sua prova. Beleza? Vamos lá. Princípio número 1. Vou botar aqui, né? Mas tu não sabe o que são os implícitos. Oficialidade ou impulsão de ofício basicamente traduz aquela situação que já foi falada de que a administração pública pode agir de ofício. E essa oficialidade pode ser tanto para iniciar o processo quanto para o andamento do próprio processo. Uma vez que, para que o processo administrativo continue, não é necessário a atuação do administrado. Pode que a administração pública impulsione de ofício o seu próprio processo administrativo. Beleza? Instrumentalidade das formas. Meu aluno, isso aqui também pode ser chamado o seguinte. As formas, elas são meros instrumentos para que o processo administrativo se desenvolva, ok? Então, lembrando que a forma é um requisito do ato administrativo vinculado, só que o processo administrativo vai tornar a forma como um instrumento. Ou seja, a forma será o que o processo administrativo irá utilizar para conseguir atingir a sua finalidade específica, tá bom? Então, isso nos leva a mais um princípio que é o formalismo necessário ou informalismo, que é o seguinte, apenas as formalidades essenciais previstas em lei que devem ser seguidas, já que a forma é um mero instrumento para a consecução do processo. Então, o processo administrativo, cuidado com essa afirmação, não será tão rígido nas formas em que ele vai seguir dos seus atos administrativos, buscando ser um segmento apenas do formalismo necessário ou essencial. É por isso que esse princípio implícito é chamado de formalismo necessário ou informalismo, ok? Verdade real. Meu aluno, aqui é o seguinte, o processo administrativo, ele busca a verdade real e absoluta dos fatos, e não a verdade formal. Aí no seu material tá bem explicadinho, mas basicamente pela procura da verdade real, é uma situação muito peculiar do processo administrativo, que do recurso pode surgir a reformatio impédius. O que seria isso? Me desculpe pelo meu inglês fraco. O que seria isso? Esse reformatio impédius. É que do recurso administrativo, a administração pode reformar a decisão para pior, ok? Justamente porque é pela busca da verdade real e absoluta. O processo administrativo se preocupa em saber o que realmente aconteceu. E por último aqui, vamos falar de gratuidade, que, regra geral, a não ser quando esteja expressamente definido em lei para uma situação do processo, Ah, o perdão, o processo administrativo não vai depender de calção. O processo administrativo, ele é gratuito. Até para deixar claro e deixar muito protegida o direito constitucional de petição. Imagina se, para adentrar na via administrativa, fosse necessário que o administrado desembolsasse algum recurso. Ia ser um pouco mais complicado. Confere, concorda, show de bola, vamos para frente e vem para a tela. E critérios. Meu aluno, também está no artigo 2 esses critérios aqui. Não tem nada de difícil. Você simplesmente precisa entender que os critérios nada mais são do que reflexos dos princípios. Então, aí no seu material, abaixo de cada critério, vai haver uma menção sobre o princípio em que este critério é reflexo ou segue. Ok? Então, vamos aqui para finalizar essa aula. Vamos lá. Atuação conforme a lei e o direito, ou seja, legalidade. Atendimento a fim de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Ou seja, finalidade. Essa renúncia parcial de competências que pode ser autorizada em lei, será o instituto da delegação e da avocação. Ok? Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes e autoridades. Ou seja, reflexo do princípio da administração pública da impessoalidade. Atuação segundo padrões éticos, moralidade. Divulgação oficial dos atos administrativos, publicidade. Vem para cá. Meu aluno, perceba que não tem nada de mais. São simplesmente, os critérios são simplesmente reflexos dos princípios. Então, vou continuar a leitura e vamos que vamos. Vem para a tela. Adequação entre meios e fins, ou seja, proporcionalidade e razoabilidade. Indicação dos pressupostos de fato e de direito, perdão, que determinarem a decisão, ou seja, motivação. Observância das formalidades essenciais, ou seja, formalismo necessário. Adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, ou seja, formalismo necessário e instrumentalidade das formas. E para finalizar, garantia dos direitos à comunicação, apresentação de alegações finais, produção de provas, recursos, contraditória e ampla defesa. Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas às previstas em lei. Gratuidade. Impulsão de ofício do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados. Oficialidade. E interpretação da norma administrativa, da forma que melhor garanta o entendimento do fim público, a que se dirige. Vedada aplicação retroativa de nova interpretação. Legalidade e finalidade. Aqui, meu aluno, vem para cá. Só para finalizar esse conceito, não pode haver, e é bem importante que você anote isso, uma aplicação retroativa de nova interpretação. Como assim? Eu estou ali no meu dia a dia e eu pego uma caneta da mesa do meu chefe para escrever uma parada e devolvo. Beleza. Seis meses depois é mudado o estatuto, a lei geral do funcionalismo, do meu ente federativo, e fala o seguinte, que você pegar emprestado objetos pessoais de seu superior sem autorização, daria uma pena de advertência. Vai, imagina que algum legislador faz essa loucura. Perceba que não pode essa interpretação legal ser retroativa para me penalizar por algo que eu nem tinha noção, que nem era ilegal naquele momento. Então essa parte da vedação da aplicação retroativa de nova interpretação é um reflexo da segurança jurídica do administrado. Ok? Tranquilo? Show de bola. Então é isso aí, meu aluno e minha aluna. A partir de agora, mais ditames legais mesmo, mais letra de lei, para a gente mandar ver e você ver que não tem nenhum bicho de sete cabeças nessa famigerada lei. Ok? Então é isso. Muito obrigado por tudo. Nos vemos na próxima. Valeu, falou e até... Tchau, tchau.